Escuta o que Deus mandou te dizer. Lembre-se de Deus em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. A vida é uma jornada repleta de altos e baixos, momentos de alegria e momentos de tristeza. Em meio a todas as incertezas e desafios, há uma força divina que nos guia e nos conforta. Nas horas mais difíceis, quando parece que o mundo está desmoronando ao nosso redor, é essencial lembrar-se de Deus. É Ele quem nos dá coragem para enfrentar os obstáculos e nos abraça com Seu amor incondicional. Acredite, Deus está ao seu lado, segurando Sua mão a cada passo do caminho. Ele conhece Suas dores, Suas angústias e Suas alegrias. Confie nele e entregue Seus fardos. Lembre-se de Deus em tudo o que fizer, pois Ele é a fonte de luz que guiará Seus passos. Ele é o conforto em tempos de dor e o refúgio seguro em meio às tormentas. Não importa o que você esteja enfrentando, Ele estará sempre ao seu lado. Curta e compartilhe essa mensagem com a pessoa que mais ama, para que ela também possa encontrar forças nos momentos de adversidade. Juntos, podemos espalhar amor e esperança, transformando vidas e construindo um mundo melhor. Que a graça de Deus esteja com você e com todos que cruzarem Seu caminho.